Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha só como que eu tô chegando, e é de nave que eu tô passando, os moleques já vêm embrazando, e as garotas já vêm rebolando, com as melhores marcas de Tomeu La Cor, sou eu que passo o desfilando, só que toma cuidado pra não se perder porque esse mundo é insano, só que toma cuidado pra não se perder porque esse mundo é insano, então vai menina, relaxa, se solta, joga pros moleque porque sabe que eles gostam, Vai menina, relaxa, se solta, joga pros moleque porque sabe que eles gostam, vai menina, relaxa, se solta, joga pros moleque porque sabe que eles gostam, Olha só como que eu tô chegando, e é de nave que eu tô passando, os moleques já vêm embrazando, e as garotas já vêm rebolando, com as melhores marcas de Tomeu La Cor, sou eu que passo o desfilando, só que toma cuidado pra não se perder porque esse mundo é insano, Só que toma cuidado pra não se perder porque esse mundo é insano, então vai menina, relaxa, se solta, joga pros moleque porque sabe que eles gostam, Vai menina, relaxa, se solta, joga pros moleque porque sabe que eles gostam, Vai menina, relaxa, se solta, joga pros moleque porque sabe que eles gostam, O DJ Ruivo é o fenômeno, O terror dos modinhas, O terror dos modinhas, O terror dos modinhas, O terror dos modinhas, Obrigado.